Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao canal mais. Estou aqui hoje, né pessoal, como prometido, para fazer o sorteio dessas notas, dessas cédulas, para as pessoas que se inscreveram lá e ficaram a participar do sorteio. Então, está aqui, deu 95 pessoas participando. Então, vou realizar o sorteio agora. Está aqui o número de 1 a 95. Eu vou estar tirando aqui dois números. Um, dois, rapidinho, sem mais delongas para a gente estar vendo. O número 86, não sei se dá para ver bem. O número 86 é um. E o outro é o número... Já abri aqui, gravando só com a mão. Meio complicado de ver. Aqui assim. E o número 54. Então, o número 54 e o número 86. Vamos ver quem é. Número 54. Ó, Volmir. Volmir Amaral. Ok? Volmir Amaral. Então, é um dos ganhadores. Número 86. Está do outro lado, na outra página. Deixa eu virar aqui. 86. Quem será o número 86? Wellington Machado. Então, ok pessoal? São os dois ganhadores. Sem muita... Enrolar no vídeo. Quero falar para vocês que o próximo vídeo eu estarei sorteando essas oito moedas do México aqui. Ó, pessoal. Ok? Então, aguardem o próximo vídeo. Se inscrevam lá. Deixem seu joinha. Só de você comentar, você vai estar concorrendo. E logo sairá o vídeo. Ok, pessoal? Um beijão. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo.